Quer comprar um carro barato? Vem para o Mazocato. Tô certo né, Emerson? Exatamente. Quem quiser carro barato pessoal, tem que vir para a Mazocato. As melhores ofertas, as melhores taxas, a melhor negociação da cidade. Quem quiser comprar carro barato, tem que vir para a Mazocato. Muito bem. Confere então comigo a primeira super oferta. Aqui no Mazocato Automóveis, tem este Citroën C3 1.5. Ele é completo. O modelo dele é exclusivo em 2016, por R$ 42,900. Apenas R$ 42,900. Gostou? Quer financiar? Aqui no financiamento de 100%, é zero de entrada. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui no parcelamento. Vem até 12 vezes. Agora, olha só, este HB20 é um prêmio 1.6. É um sedã em cabelo automático. Bancos em couro 2015 é o ano, por R$ 42,900. Só R$ 42,900 é Mazocato Automóveis. São três lojas na cidade. Em breve com a quarta, atendendo todo o território catarinense. Agora, olha só, este Kia Cerato é um 1.6. Cabelo automático. Bancos em couro 2014 é o ano, por R$ 48,900. Apenas R$ 48,900. É incrível. Carro barato é no Mazocato. Agora, olha só, este EcoSport é uma Freestyle 1.6 2012, por R$ 34,900. Apenas R$ 34,900. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas do Mazocato Automóveis. Mais uma super oferta. Honda Fit. Este é um EXL 1.5, o cabelo automático. É um 2016. Está novinho. Maravilhoso. Bancos em couro. Vai com multimídia por R$ 59,900. Apenas R$ 59,900. Agora, olha só, este Ford K. É um SL 1.5, é um Flex 2016, com apenas 30 mil quilômetros rodados. Só 30 mil quilômetros rodados. Baixíssima quilometragem, por R$ 36,900. Apenas R$ 36,900. Agora, para fechar as ofertas do Mazocato Automóveis, nós preparamos para você este caminhão Ford Cargo. É um 11-19-2015, com apenas 44 mil quilômetros rodados, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, por R$ 101.900. Apenas R$ 101.900. É preço abaixo de mercado neste caminhão e também em todos os veículos aqui do pátio das três lojas. Em breve, com a quarta, Emerson. Exatamente, Fábio. Todos os carros abaixo da Fipe. Este mês, quem fechar negócio vai ganhar um super brinde da Mazocato Automóveis. Então, já sabe, não perca tempo procurando aqui é o melhor lugar. Para você comprar ou trocar de carro, vem até a loja. Mande mensagem no WhatsApp que está na sua tela. A gente vai te surpreender com as nossas ofertas. Então, já sabe, quer carro barato? Vem para a Mazocato. Pode vir. Mazocato Automóveis. Aqui tem ofertas incríveis. Esperando por você. Mais ou de você. Não vai te surpreender. Então, ela vai te surpreender. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto